A Napolina enfrenta o craque neste domingo com novidade no comando técnico. Após a saída de Jorge Saran para comandar o Goianésia, Silvio Criciúma assume a Napolina. Ele foi apresentado nesta sexta-feira pelo presidente do clube, Leandro Ribeiro. A Napolina é o único time que ainda não venceu na competição. O craque ganhou um reforço para o duelo. O lateral esquerdo, Wesley Bigu, de 31 anos. O nome do jogador apareceu no BID nesta sexta-feira. O Anápolis recebe a Aparecidense com mudança. O zagueiro Renato cumpre suspensão pela expulsão contra o Atlético. Kaique assume a vaga. Temos agora um adversário duríssimo pela frente, que é a Aparecidense, que vai também nos causar um desconforto. Mas é assim, o campeonato é muito difícil, muito equilibrado. Na Aparecidense, o lateral direito Clayton Salles foi relacionado para a partida. O atacante Rafael Santiago recebeu uma proposta do Mirassol e deixou a equipe. O Goianese está animado. Depois que venceu o Goiás por 3x2, enfrenta o Trindade fora de casa. Depois da boa vitória, boa apresentação que nós tivemos contra a equipe do Goiás, a equipe se motivou mais. Não podia ser diferente. Vinha vindo de três derrotas. E agora, contra o jogo, contra a equipe do Trindade, temos um jogo muito difícil. Eu vi o Trindade jogar. É um jogo complicado, mais difícil que o jogo do Goiás. Tenho certeza disso, que a equipe do Trindade é uma equipe forte. O Trindade vem de goleada. No Jonas Duarte, fez 3x0 para cima da Napolina. Galeno, que só entrou no segundo tempo, marcou duas vezes. O Trindade, fez 3x0 para cima da Napolina.